Ele já foi ovacionado por uma grande torcida, já foi admirado por milhares de torcedores, já fez a alegria de muita gente, marcando gols decisivos, fazendo belas jogadas, admirado por muitos e por todos de uma torcida chamada Azulina, do time do Tubarão, o time do Parnaíba. O nosso personagem de hoje, do TV Tudo, é aquele ali, o nosso eterno atacante Marreco do Parnaíba. Hoje ele tem 39 anos, há 7 anos não joga mais como profissional, jogou 10 anos no time do Parnaíba, foi tricampeão piauiense, entrou em 2001 e jogou até 2011. Em 2015 Marreco teve a oportunidade de jogar no ferroviário do Ceará, mas desperdiçou devido a bebida. O vice da cachaça foi que trouxe eu de volta para cá. Você estava onde? Eu estava no ferroviário. Não, não consegui ficar porque eu me danei na cachaça lá, aí eu pedi para ir embora, porque eu não queria passar a vergonha. Como é que sua família reagia a isso, vendo um craque se perdendo num vício, sua mãe, seu pai? Eu, como eu não tenho mais nem pai, nem mãe, é o meu irmão que briga comigo, que é o caçula. Ele briga muito comigo, por causa do meu vício que eu tenho. Marreco, titular da camisa 11, hoje lembra de momentos inesquecíveis. A minha lembrança é que eu fui três campeões por um clube que eu amo, que é o Parnaíba. Aquelas jogadas de estádios lotados, todo mundo gritando o seu nome, isso te dá saudades? Dá, dá muito. Dá muitas saudades que hoje em dia não vai voltar. O que eu já tinha que dar para o Parnaíba, eu já dei. Quando você entrava no estádio, que você via aquela torcida gritando o seu nome, o que você sentia naquele período? Eu me sentia tão emocionado, após eu chegar no ônibus, chegar no ônibus e eu vi aquela multidão levantando e dizer assim, ei, o Marreco chegou, aquela é a minha motivação. Eu disse assim, hoje eu arrebento. Apesar de um passado de glórias, Marreco guarda algumas mágoas. Mágoa do Parnaíba, eu guardo do clube. Não quem está administrando hoje em dia não tem mágoa dele, não. Por que você guarda a mágoa do clube? Margoa assim, porque aqui no tempo, eles me dispensaram, perigiu-se a causa. Porque eu tinha adoecido, aí chegou e eles não me deram assistência de nada. Hoje eu passo uma dificuldade. Você foi afastado no período, depois foi dispensado. Não, eles afastaram eu. Hoje eu passo uma dificuldade, cara. Só quem sabe quem mora aqui. O cara que levou milhões ou milhares de sorrisos para tantas casas, hoje chora. Por quê? Hoje chora com orgulho. O que eu dei pelo clube. E eu não tenho valor de nada. Você sente falta desse retorno do clube com você? Tenho, sinto muita falta. O que você faz hoje, Marreco, da vida? Nada. Apesar de ter sido vice-artilheiro do Piauiense e eleito diversas vezes melhor jogador da partida, Marreco não guarda ou não tem quase nada do passado. Apesar de toda essa emoção, de toda essa tristeza que ele guarda no coração e momentos inesquecíveis também jogando pelo Parnaíba, o Marreco nunca desistiu de apoiar crianças aqui da Ilha Grande. E mesmo sem condição nenhuma e com todas as dificuldades, ele iniciou um projeto social. Que projeto é esse, Marreco? Os garotos da ilha que tem aqui na quadra ali, a gente está perdendo do poder público ou de algum empresário para ajudar essas crianças. Ajudar em que aspecto? O material? O material esportivo. A gente precisa que aqui a ilha está muito complicada. Aí nós queremos tirar essas crianças daquele lado que ninguém quer ver eles, né? Aí nós estamos fazendo esses projetos. Vocês que me assistiram, jogando bola pelo Parnaíba, eu estou prestando ajuda de cada um de vocês para ajudar essas crianças aqui. Porque esse projeto aqui é bom demais. Porque nós estamos tirando cada criança da rua. Vocês vão assistir essa daqui e me ajudem. Porque nós estamos prestando para as crianças. Não tem material esportivo. Pessoal, o TV Tudo de hoje veio até Ilha Grande de Santa Isabel. Mostrou a vida do Marreco. Esse cara que você gritou, que você pulou alambrado. Muitos pularam até muro para assistir ele jogar. E hoje ele está aqui. Da forma que ele falou, se emocionou. E se você é fã do Marreco, vem fazer uma visitinha a ele, né Marreco? Amizade sempre será bem-vinda. O TV Tudo de hoje mostrou essa figura e a gente volta em uma próxima oportunidade.